No ano de 2004, eu e meu amigo Rui Barbosa estrenhamos o programa Vivência Espírita, um programa de rádio pela Rádio Bandeirantes, aqui em São José dos Campos, que está no ar até hoje. Até o ano de 2020, graças a Deus, graças à espiritualidade amiga. Para manter o programa, nós pedimos ajuda para alguns amigos, alguns patrocinadores, alguns apoiadores, geralmente comerciantes, pessoas aqui da nossa cidade, que eram simpatizantes à doutrina espírita. Uma dessas patrocinadores era a loja Princesa dos Bordados, que trabalhava com produtos de cama, mesa e banho, e os famosos bordados de bitinga. A Beth, dona da loja, era uma pessoa muito caridosa, não se preocupava muito com o segmento religioso, ela queria ajudar, desde que fosse para fazer a caridade, ela queria ajudar, e era isso que ela fazia, ela era espiritualista, queria nos ajudar e nos ajudava. Mas, certo dia, aconteceu um caso inusitado. Duas irmãs de caridade, que eram amigas da Beth, estavam acostumadas a ir na loja, ela também ajudava as obras dela, entraram, começaram a conversar, a Beth, muito cordial, como sempre, conversando ali com as irmãs, quando uma delas parece que não se conteve, e falou, Beth, eu vou falar uma coisa para vocês. A Beth falou, pois não, eu estou muito decepcionada com vocês, da Princesa dos Bordados. A Beth falou, irmã, mas por que vocês estão decepcionadas conosco? Nós estamos decepcionados, porque vocês estão patrocinando um programa espírita. A Beth deu uma pensadinha, com toda a educação, e falou, irmã, vocês não sabem como é que eu fiquei feliz agora, de ouvir vocês falarem isso. Aí, ela perguntou, mas por que, Beth? A Beth falou, porque vocês estão ouvindo o programa Vivência Espírita, isso é maravilhoso, isso é uma demonstração que vocês não têm preconceito. Olha que coisa legal. Muito bacana a resposta, com toda a educação, com toda a cordialidade da Beth, demonstrando que ela não ia cair naquele preconceito, naquela discriminação. E nessa passagem, a gente vê claramente que as irmãs foram ali buscar lã e acabaram saindo, foram tosqueadas, porque elas perderam a oportunidade de ficar quieto. Elas perderam a oportunidade de não discriminar os outros. Principalmente uma pessoa que estava ali, que é simpatizante de algo, e você quer impor as suas opiniões para as pessoas. Cada um tem o direito de pensar do jeito que pensa, de ajudar quem quer ajudar. Então, elas perderam a oportunidade de ficar caladas, enquanto a Beth, sem contestá-las, nem ofendê-las, deu a resposta à altura. Pois elas sabiam. Se elas sabiam que a loja Princesa dos Bordados estava fazendo propaganda, estava apoiando um programa Vivência Espírita, elas só podiam saber disso, porque elas estavam ouvindo o programa Vivência Espírita. Era melhor as falarem que estavam ouvindo, ficava muito mais bonito para elas. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.